É o Estado, o Presidente, o Estado ofertor, é a morte violador, o Estado ofertor é a morte violador, o lutador é a morte violador, o lutador é a morte, o lutador é a morte. Fica tranquila, menininha, sempre eu não parei andar sozinha, olha pra cima, e o futuro, nosso futuro é feminista, o lutador é a morte, o lutador é a morte, o lutador é a morte. Aplausos Aplausos